Uma trajetória de 86 anos, e eu tenho que simplificar ela bastante a partir de determinadas linhas. E talvez a linha mais dominante seja o fato de que eu sou provinciano de Minas Gerais, uma pequena cidade, e fui construindo a minha carreira através de constantes viagens, ou de estudo, ou de trabalho, no Brasil e no estrangeiro. Isso é um traço. O outro traço é que, importante, é que eu não cheguei direto à literatura. A literatura não foi a minha primeira paixão. Eu fui sempre muito apaixonado por todas as artes. Eu achei até que eu faria cinema, porque eu era crítico de cinema. Pensei que faria teatro, traduzi Samuel Beckett em 67, fim de jogo. Pensei, num determinado momento, que eu seria pintor, e assim por diante, até que, finalmente, eu cheguei à palavra. E achei interessante ter uma profissão, no sentido estreito da palavra. Então, a profissão de professor, com um alto sustento, é essa outra linha. E foi muito legal essa outra linha, porque ela me deixou muito livre para atividades muito diversas dentro do que se chama a literatura. Quer dizer, eu tanto escrevi romances, como poemas, como fiz antologias, por exemplo, dos grandes intérpretes do Brasil. Anotei a correspondência de Carlos Drummond e Mário de Andrade. Tem muitos livros de ensaios. E tem, sobretudo, um corpo, eu acho que é relativamente sólido, de romances, porque foi graças a esse conjunto que, possivelmente, meu trabalho foi reconhecido pelo Prêmio Camões. Eu tenho uma série de títulos, de romances e de contos. E eu comecei para valer, como romancista, fazendo um pastiche de Graciliano Ramos. Quer dizer, eu aprendi a escrever romance imitando Graciliano Ramos. Assim como Proust, assim também como Machado. Então, através desse pastiche, eu comecei a pensar na possibilidade de usar um gênero que é o diário íntimo. Que Graciliano Ramos, apesar de ser um autor realista, nunca utilizou. Há uma sensação de mar que apenas se concretiza quando a avidez de vida é incontrolável e autoritária. Desde Maceió, o mar tem sido o meu companheiro. Mas só agora, sob essa solitária palmeira e panemense, é que eu o vejo, e com o assombro que ele merece, perco o interesse pelo homem e as suas medidas vulgares. Me interessava muito contrastar isso que ele buscava no cárcere, que era a liberdade, e essa liberdade que lhe era oferecida no momento em que ele estava em liberdade. Quer dizer, essas contradições do estigma, e, em particular, do estigma da cadeia no corpo. Por timidez, por teima ou por orgulho, o viúvo machado nunca se revela na condição de sobrevivente. Poucas vezes fala a amigos da solidão angustiante porque passa e jamais exige a aderção sentimental dos escritores que lhe são próximos. Eu escrevi um livro sobre Machado de Assis, mas muito diferente. São os cinco últimos anos de sua vida. Ele perde a esposa Carolina, ele vive sozinho. E isso me interessava porque, nesse momento, que é o momento da velhice, ao contrário de James Joyce, que reescreveu o retrato do artista quando jovem, eu estava querendo escrever o retrato do artista quando velho. Então, quando o velho machado começa a padecer de maneira mais evidente uma doença que tudo indica que ele tinha desde sempre, que é a epilepsia. Continua homeneducado, operoso, fino e aflito. Aflitivo para alguns, já que o rosto se tornou ultrassensível às náuseas súbitas e passa a impressão de que ele está para morrer. Então, isso me levou a entrar pelas teorias da medicina na época. E eu trabalhei não só tudo o que eu sabia e aprendi com Michel Foucault, como também uma frase dele de o que é um autor, que é como é que a gente pode tratar essa relação misteriosa e tão delicada entre o autor e sua escrita ficcional. Eu me lembro que o Trão Dourado contava uma história muito engraçada a respeito dos romances dele, que eu costumo ganhar o leitor roubando-lhe a carteira pela trama. Mas a melhor leitura dos meus romances não é pela trama, mas pelo fato de eu ter lhe roubado a carteira e ele ficar escarafunchando com mais cuidado os detalhes que eu julgo importantes na minha obra. O prêmio Camões que eu acabo de receber e que, obviamente, me trouxe enorme satisfação. Quer dizer, é o reconhecimento de uma vida de trabalho, porque literatura é antes de mais nada a transpiração e de muitos anos de trabalho, mais de meio século de trabalho e, ao mesmo tempo, estou ainda escrevendo. Eu ainda estou publicando livros e escrevendo livros. Esse reconhecimento fortalece o espírito.